Até que o zoom da máquina está bom, né? Tchau, tchau. 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 E agora de fato vai coletar lá, ó. Tchau. 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 vai puxar mais no zoom aqui, vai ficar bom vai puxar no saco até que o zoom da máquina está bom cortando ali a árvore, a planta estabilizar o zoom aqui aqui o Nossa, tirou tudo. É, tem abelha voando ali em daí. É, tem abelha voando ali em daí. É, tem abelha voando ali em daí. Tem uma ou outra, só voando. Muito bom o trabalho. Acho que agora não tem mais nada para filmar não galera. Vou desligar aqui então. Tá lacrando. Valeu galera, vamos desligar. Tchau. 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 Tchau.